Então vou pegar todo o recolhimento da água que vem de lá do telhado, a caída para lá, mas sempre ela vai descer no telhado e cai aqui, então vai receber toda essa água que vem aqui desse telhado, como estava falando para vocês, e vai cair aqui numa caixa de recolhimento de água pluvial, nós vamos colocar quatro caixas nesse percurso, tá ok? Então nós estamos mostrando aqui só o começo do serviço, para vocês terem uma noção, independente da marca do material que você comprar, que seja uma marca de qualidade, mas mais barata, não precisa ser negócio de tigre, a manco, porque temos a croma, não estou falando propaganda da croma, porque não ganhamos nada com isso, nós queremos só ajudar você, você pode fazer em casa com qualquer material, tá? Aí nós vamos mostrar qualquer dúvida, você dá uma capa de cimento por cima, se você achar que o teu cano não aguenta a perda, se for um cano onde tiver passagem de pessoas por cima de pedestres, você coloca uma camada de cimento por cima, de areia, não pedra, porque a pedra perfura o cano, tá? Essa dica para você também do canal Shalom Construções, então você vai vendo aqui, ó, aí lá fora nós já começamos no passeio a tapar, porque vai ser feito a calçada, né? A calçada do passeio tem que ser feita, então lá que já mostramos a vocês, o serviço, né? Esse aqui é só o começo, agora daqui para lá vamos esticar a outra linha, tá? Para botar os canos alinhados e com a vala toda certinha, entendeu? Porque a gente sempre confere o serviço, já fizemos essa etapa, mas vamos fazer novamente aqui dentro. A parte já foi conferida e testada com água, como vocês viram, aqui, como eu já expliquei, que aqui eu levou, né, um joelho de 100 graus, um T de 100 graus, mais na frente lá do outro lado do muro, uma curva de 45 graus, o pedido está tampando aqui já, ó, o Anderson, está tampando. Aqui vai receber uma caixa coletora, tá, gente? Aqui é onde está esse joelho que vai sair, como eu expliquei, e vai seguir, ó. Vai seguir para receber mais três caixas de coletores de águas cluviais, aqui nesse, onde se percurse 20 metros, recolhendo toda essa água dessa calha. Aqui, dessa de cá, onde segue, onde segue aqui, ó, como eu mostrei a vocês, aqui vai entrar um outro canto de sangue, tá? E recolhendo toda essa água que cai dessa calha, de tudo, recolhendo toda água, cai do telhado, da cara do telhado, vai desse aqui, ó, vamos recolher tudo. E aqui está o antes, né, nosso pedreiro aqui, ó, que já está, já até está aqui, já até está cobrindo o serviço, ele está com pressa de fazer a calçada, esse aqui é pedreiro, hein, mão para toda obra, pode contratar que está apoiado. Olha, não chegou nenhum cimento para nós fazer a calçada aqui, ele já está aqui, já tapando tudo direitinho para o passeio, está vendo? Ele está tapando o passeio para aqui, aqui, está vendo? Nós vamos fazer uma limpeza aqui, para poder já passar, fazer a calçada, mas depois nós tivermos feito o serviço ali, tá, gente? Então está tudo ok, se você está gostando, dá uma coisa para a gente aí, dá um likezinho, curte, curte nossos vídeos. Que Deus te abençoe, dá uma forcinha para a gente, tá? Se você tem alguma dúvida, comenta aí nos comentários, dá um ajudazinho para o canal, tá? Que Jesus te abençoe e te guarde, fica com Deus, uma boa tarde para você. E teremos a parte 2 desse vídeo, quando eu vou mostrar as caixas, já com as esperas, né? Para colocar, se vier junto, já vamos mostrar, se vier junto já as caixas coletoras, que tem, pode ser ralo coletor daquele comprido, né? Ou as caixas coletoras, eu não sei qual que o rapaz vai trazer, que as caixas não chegadas, que elas são a tubulação. Pois nós não esticamos toda a tubulação ainda, porque não adianta nós ficar 20 metros de tubulação, sem saber o que vai ser encaixado no meio, para não haver gasto de cano. Porque a nossa intenção é economizar material para vocês, a gente vai ensinar a economizar material e para nós também, para o cliente, né? No caso, para o cliente, que já está tendo um gasto horrível, não conosco, mas em material, entendeu? Então, se ele trouxer do ralo linear, linear é aquele ralo comprido, não sei se você conhece, de 50 centímetros de comprimento, então ele vai pegar na espera e é recebido ali. Ou se ele vai trazer as caixas, a caixa de recolhimento de água pluvial, de 30 para 50, a gente não sabe o que ele vai trazer. Então, de acordo com onde nós colocamos os canos daqui, não vou nem mais falar a marca nova, eu já falei, os canos aqui, sem saber, porque a gente vai colocar, se nós deixarmos o cano já colocado, fora da caixa, ou vamos ter que espaçar mais os canos, ou diminuir de acordo com o tamanho da que vai vir. Porque se vem o ralo linear, tem um ralo linear de 1 metro, de 50, eu não sei o que ele vai comprar, ou o tamanho da caixa que está vindo, tá? Já foi comprado e está vindo. Os canos já estão aqui, agora já volta, já está faltando isso. Então, uma boa tarde para você, fica com Deus, nos dá essa forcinha aí, nos abençoa, tá? Desculpa, eu estou me prolongando no vídeo, tá? Mas aqui nós vamos fazendo assim, fazendo em etapa e mostrando ao vivo, que é conforme o bolso do cliente. O cliente hoje já está muito difícil, esse negócio de pandemia, com tudo, né? As pessoas estão... Se você puder fazer em casa, sem o auxílio de pedreiro, melhor ainda, você economiza mão de obra. Nós vamos ensinando passo a passo, para você fazer, você aprender e fazer em casa. O canal é dicas, mas ela é para você, faça você mesmo, xalão dicas, né? E faça você mesmo, porque não é tão difícil. A gente, você prestando atenção na prática aqui, você tendo um nível, uma borracha de nível, né? Um nível daquele ali, a borracha está lá dentro, eu não vou lá pegar para não me alongar muito no vídeo, né? E um nível desse, uma linha, uma linha de pedreiro normal, que já está lá dentro, que foi recolhida. Dois pedacinhos de madeira, nivelando, é fácil. Você acompanhando a gente fazer o trabalho, entendeu? Você vai aprendendo. Então fica essa dica aí, ó. Aqui já está pronto, você viu. Na prática, com dois centímetros de caimento, o necessário é um centímetro. Já caindo água, beleza, daqui não tem mais perigo nenhum de impostar água nesse lugar. Entendeu? Então está o passeio sendo tapado, tá? O passeio não pode ficar aberto, está nós fazendo serviço. Mas tudo corre da prefeitura, né? E o passeio não pode ficar aberto. Agora nós vamos estar tapando com massa, com a massa forte, né? Nós vamos estar tapando isso aqui com massa. E tem que ficar tapado. Aqui pode uma criança cair, então é por isso que nós fizemos esse trabalho aqui urgente. Em cada tipo emergencial, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque uma criança pode vir da escola, passar e cair, se machucar. Então ninguém quer que isso aconteça, né? Nós somos pais de família, então... Mesmo que não é pai, a pessoa que é consciente, sendo pai, mãe de família, Só que não pode deixar um... É até contra ali, deixar esse buraco aberto, entendeu? Porque nós estamos preocupados em fazer essa parte aqui da... Fazer, mostrando a prática, água caindo. Entendeu? Como nós vamos mostrar depois que tiver toda a tubulação colocada. Por quê? Para nenhuma criança cair aqui dentro. Tá ok? Fica com Deus, uma boa tarde. Está aqui um ano que já terminou, já terminou, está terminando de tapar aqui, tá? Então que Deus te abençoe. Deu igual, dá esse joinha para a gente aí. Dê essa força, nosso canal é novo. Somos pessoas humildes, igual a você. Que Deus te abençoe do lado da telinha, é hora que você ver esse vídeo. Compartilha, dá um like, passa para os teus amigos, tá? Fica com Jesus, na graça de Deus, tá? Uma boa tarde para você. Hoje é segunda-feira. Então uma boa segunda para você, uma boa tarde segunda para você. E que Jesus esteja contigo sempre.